Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. O Ministério Público Estadual investiga um esquema criminoso que desviou mais de 10 milhões de reais em Santa Isabel do Rio Negro. Os recursos iriam para a saúde e educação do município e o prefeito da cidade é o principal suspeito de comandar a quadrilha. A operação foi nomeada Timbó que investiga um esquema de corrupção na prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas. Foram cumpridos oito mandados de prisões preventivas e temporárias, além de 16 mandados de busca e apreensão. Na ação foram apreendidos carros de luxo, computadores, documentos, além de 245 mil reais em dinheiro que estavam guardados na casa do filho do prefeito aqui em Manaus. Eles não tinham nenhum pudor, nenhum constrangimento em pegarem os recursos da municipalidade e fazerem transferências vultosas para contas particulares. De acordo com o Ministério Público Estadual, o orçamento municipal de Santa Isabel do Rio Negro é de 24 milhões e 800 mil reais. Mais da metade desse valor já havia sido desviada. Até o momento foram contabilizados mais de 10 milhões de reais. Parte do dinheiro era da folha de pagamento dos funcionários que estava atrasada há dois meses. Já temos a certeza de que o rombo é maior. Concretamente, já ultrapassa 10 milhões de reais, mas não está aí em discussão ainda as questões das verbas federais, como também os eventuais desdobramentos com os processos citatórios viciados. Só para o prefeito mesmo foi em torno de 2, é 1 milhão e pouco. Para o secretário de Finanças, algo em torno de 2 milhões de reais. O grupo de atuação era composto da seguinte forma. O prefeito Mariolino Oliveira, do PDT, é considerado líder da organização criminosa, segundo as investigações. Também faziam parte do esquema o secretário de Finanças, Sebastião Ferreira de Moraes. O filho do prefeito, Mariolino Júnior, contador da prefeitura. A maior parte dos envolvidos são seus familiares, então é a companheira, é o filho, é a nora, então assim, são pessoas do núcleo familiar e, como foi colocado anteriormente por um dos membros do GAECO, os seus braços nas secretarias são secretários que já vieram de outros municípios e que inclusive já foram presos ou respondem a ações penais por crimes análogos. Todos vão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. O prefeito chegou ao aeroporto Eduardinho, em Manaus, por volta de uma da tarde, para fazer corpo de delito e depor na sede do MPE. O mandato dele deve ser cassado. Foi determinado pela justiça que assumisse imediatamente o vice-prefeito, justamente para que evitasse qualquer situação política que deixasse a administração pública de Santa Isabel do Rio Negro a céfala. O próximo passo da Operação Timbol vai investigar os empresários do município de Santa Isabel do Rio Negro, donos de licitações. A prefeitura de Manaus lançou um sistema para incentivar a emissão da nota fiscal de serviços. A intenção é aumentar a arrecadação do município em até 24 milhões por ano. O modelo é semelhante ao sistema de emissão da nota fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda. A diferença é que agora a emissão vai ser referente aos serviços prestados. Quando você faz uma revisão do seu carro, você paga as peças e você paga também pelo serviço. Isso vai fortalecer a prefeitura, por conta de que a prefeitura tem uma perda de arrecadação muito grande. A nota fácil é uma tentativa em aumentar a arrecadação municipal em meio à crise. Sem a sonegação de impostos, a prefeitura espera arrecadar 2 milhões por mês. E no médio e longo prazo nós teremos uma Manaus e uma Amazônia mais preparados para arrecadar o máximo dentro do direito, sem aumento de impostos e simplesmente evitando uma sonegação que acontece quase que por cultura já. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, Manaus deixa de arrecadar 20 milhões por mês. O novo serviço tem o objetivo de incentivar o consumidor a exigir a emissão do documento também pelos serviços prestados. Passado o período eleitoral, nós também vamos ter prêmios, tal como a nossa Secretaria de Fazenda. A implantação do projeto era estudada desde 2014. Um modelo piloto chegou a ser testado em duas grandes empresas. Há menos de 100 dias dos Jogos Olímpicos, a rede hoteleira de Manaus já se prepara para receber os turistas e alguns pacotes já começaram a ser vendidos. É pelo aeroporto de Manaus que vai chegar a maioria dos turistas. 120 mil são esperados. Por isso a suspensão de alguns voos diretos com chegada ou saída de Manaus preocupa. Os donos de hotéis que ficam na capital temem que isso prejudique. Nossa maior dificuldade hoje é o acesso, como você chegar aqui. E eu acho que até a realização desse evento, alguma coisa vai ter que ser feita para que a malha aérea volte ao que era antes. Apesar disso, alguns hotéis já disponibilizaram pacotes na internet e na primeira semana conseguiram vender todos. Alguns apostam em serviços especiais. Esse no centro de Manaus tem investido no atendimento às pessoas com alguma necessidade especial. No elevador, comunicação de voz. Nos corredores, sinalização que leva ao quarto. Dentro, alguns quartos são adaptados para receber portadores de necessidades físicas. Desde a área no entorno da cama até o banheiro. Nas áreas sociais, as adaptações também foram feitas. No balcão da recepção, no restaurante, no elevador que dá acesso ao estacionamento e não para por aí. A caneta pode ser usada para facilitar a comunicação. Tudo o que está escrito em braile é traduzido. E a ideia é facilitar o acesso aos pontos turísticos por meio desse guia, que informa até mesmo quem são os artistas locais. Além de atender o deficiente visual, essa caneta, esse guia também, ele possui em quatro idiomas. Português, japonês, espanhol, inglês, português e italiano. Então, se o cliente, se o recepcionista tem alguma dificuldade de dar uma informação específica sobre Manaus, você tem esse guia que tem vários aspectos. A falta de vagas na rede hoteleira não deve ser um problema. São turistas que estarão adquirindo, seja consumindo nos restaurantes, nos bares da cidade, ocupando as redes hoteleiras da nossa cidade, fomentando a economia. Isso é muito importante e muito bem-vindo. Esses 120 mil turistas que estarão aqui nas Olimpíadas serão muito bem-vindos. O que deve mudar é a hospedagem das seleções que vão jogar em Manaus. Durante a Copa, as delegações ficavam em Manaus no máximo dois dias. Jogavam e iam embora. Dessa vez, vai ser diferente. Os atletas vão ficar aqui bem mais tempo. Vai ser uma espécie de Vila Olímpica. Os atletas devem ficar nessa ala. Todos os quartos já foram visitados pelos representantes das equipes e atendem as necessidades do comitê. O hotel, por ser um resort, tem toda essa parte de estrutura de alimentação, hospedagem, lazer. Então, a família olímpica com certeza será bem acolhida. Piscinas de onda, área de cooper, próximo ao pier, para a praia, arco e flecha. Então, atividade de lazer com certeza não vai faltar. Até julho, representantes das delegações devem retornar ao hotel para fazer pelo menos mais cinco visitas. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho